E aí gente, tudo bem com vocês? Vamos rodar mais um vídeo para o canal. O vídeo de hoje é com Tutu, tomando um banho, já com três mesinhos. Quer que eu vá gravar. Fria, é? Quebrou. Vai soltar aqui. Vermezinho. Tutu! E caiu barba igual a gente. Tudo bom? Hoje é um vídeo de Tutu. Tomando um banho. Três mesinhos já. Eita Tutu! Tutu! Visitinha de Tutu. Já toalha dela aí, Eliana? Tutuzinho! Aqui! Tutu! Tutu! Cadê Tutuzinho? Tutuzinho! Filipe, vem cá, senta aqui a luz. Tutu! Oi, Dudu! Tutuzinho! Tá com três meses já sabido. Tá quase sentando. Tá quase sentando, lavando os bilocos. Tá lavando os bilocos, tá, Tutu? O que você tá lavando os bilocos, tá? Tem vergonha! Tem vergonha! Tem vergonha! Tutuzinho! Ô, Tutuzinho! Tá ficando a bolinha, tá? Cala a boca, Caio! Cala a boca! Isso é alí, gente, ó, na bicicleta, hein, Caio? Quem é esse menino? É? Eita, danadinho, seu bolinha! Cadê Duduzinho, Matheus? Dudu! Bolinho, ó, bolinho! Tuchu, bolinho! Tuchu, bolinho! Vai vestir Tutu! Zinho! Tuchu, bolinho! Um pedacinho de gente! Vai vestir a roupa! Já quer comer as mãos? Já, Tutu? Cadê, Tutu? Já quer comer as mãos, hein, Tutu? Tutu quer comer já as mãos, Tutuzinho! Ei, Tutu! Ei, Tutu! Olhando pra mãe dele! Ei, Tutu! Ei, Tutu! Você quer comer as mãos, Edine? Ei! Ei! Oi, Betinho! Onde quer comer as mãos um pouco? Onde ganha cheia? Ei, eu vou pra ele! Ei! Ei! E conversando, gente. Tá vendo? Ele não é aquele que fica calado, não! Não, aí chega! Conversa assim, eu fiquei calado nunca, não! E ele fica conversando! Olha só, olha, olha Tutu Cadê Tutuzinho? Tô pulando ainda não, Caio E conversando Vai quebrar o espelho aí, Caio Vai quebrar o espelho Vai quebrar o espelho Tá conversando já Tá vendo, gente, como conversa? Ele vai ser cantor e conversador Vai quebrar o espelho 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 Converse Vai, converse, converse Converse aqui Conversa com a mãe, viu? Conversa, conversa com a mãe, conversa Tutu Você conversa com o Tutu Com a mãe, é? Ei, Tutu Cadê, tutu Cadê, tutuzinho? Cadê, 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 tutuzinho? Cadê? Cadê, tutuzinho? Você tá conversando, tá? Tá conversando Eu botei o sonhão, vovó Botei o sonhão, vovó Vai conversar Eu botei, vovó O sonhão, vovó Eu botei, sojão Eu botei, vovó Então eu vou conversar Hum? Eu e vovó de voa Tomou banho Agora vai mamar de novo Só bebe no peito, né, Dutu? Né, Dutu? Quarto mesinho Eita Já tá ficando, rapaz Nesse dia ele vai Eita Eita Gui! Gui! Guiii! Desoiamos isso? Que conversa, gente! Que conversa! Tá pensando, é? Que conversa, o bebê é contente! Bebezinho contente! Eita! Sobe não, Caio! Não pule não, pra ele não ficar com medo! É Tutu e Caio, vai! Né, Caio? Né! Tutu e Caio, bá! Já tá aqui todo bonitinho! Não é, Tutu? Tutu! Cadê, Tutu? Cadê, Tutu? Ei, Tutuzinho! Ei, Tutuzinho! Cadê, Tutuzinho? Tutu? Não! Tutu! Tutu! Cadê, Tutu? Ei! Tutu! Oi, Tutu! Tutu! Cadê, o menininho? Cadê? Cadê, o bebê? Cadê, o bebê? É isso aí, gente! Hoje foi o vídeo dando banho em Tutu! Quatro... Quatro mesinhos! Valeu! Não se esqueça de compartilhar aí! Deixe seu like! Inscreva-se no canal e... Até o próximo vídeo! Agora ele vai mamar! Agora ele vai mamar!